O programa Futuros Cientistas, ele existe desde 2012, ele foi criado pela pesquisadora Giovana Machado, do CETENI, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como é o Museu Paris-Milio Guilde. Então, desde esse tempo, esse projeto tem o objetivo de fazer a imersão, esse programa vem imergindo alunas e professores da rede pública do Estado nos institutos de pesquisa, de ciência e tecnologia. E o Museu Paris-Milio Guilde, como eu havia dito, o projeto foi criado em 2012, essa é a segunda edição a nível nacional, porque antes ocorria a nível de CETENI apenas, e é o primeiro ano da participação do Museu Paris-Milio Guilde, um dos projetos, esse projeto que eu venho coordenando, sendo tutora, que é a imensidão do mundo microscópico, que visa, além do que o próprio programa Futuros Cientistas tem como objetivo fazer essa imersão na ciência por essas mulheres, meninas, esse projeto é a imensidão do mundo microscópico e visa que elas compreendam esse mundo microscópico que é imenso, diverso, que está a toda parte ao nosso redor, mas que sem o uso de um equipamento microscópico, uma lupa, enfim, elas não podem enxergar e entender que apesar de pequenos esses organismos, eles têm uma importância ecológica, climática, para a nossa região amazônica muito forte. E aí elas estão tendo a oportunidade de conhecer nossas pesquisas, participar das coletas, das atividades práticas de laboratório, até se chegar no objetivo que cada grupo, que elas estão estudando, por exemplo, hoje foram as formigas, qual a importância e aí por que é importante tudo isso? Elas vão conhecer, vão ter a visão de um novo mundo, mas elas vão ser, a partir desse aprendizado, essa imersão, elas vão ser propagadoras desse conhecimento, vão poder levar para as escolas delas, seja a professora, que nós temos uma representante como professora, sejam as alunas e a partir daí mostrar o que vem sendo desenvolvido na nossa região amazônica e, além disso, elas vão ver as possibilidades que elas têm como meninas, mulheres, pensar que elas não estão limitadas a fazer isso ou aquilo, que elas podem e assim também contribuir mais ainda com a ideia geral do Programa Futuro de Cientistas quando foi criado em 2012, que é poder levar novas mulheres para institutos de pesquisa, de educação e deixar a mulher onde ela escolher estar, junto com os homens, obviamente, vocês podem ver, e a nossa equipe são formada por homens que estão nos apoiando e é extremamente importante para elas saberem que elas podem e elas têm outras escolhas. Então, o projeto Futuro de Cientistas é essencial para aproximar mulheres da rede pública, entre alunas e professoras, a instituto de pesquisa, de ensino e centro tecnológicos. Esse projeto visa estimular nessas mulheres essa consciência da importância da ciência no nosso dia a dia e visa também estimular que elas entrem em uma faculdade e possam ser futuras cientistas. Então, essas meninas, é o primeiro contato delas com o Instituto de Pesquisa, é uma imersão científica, elas estão tendo a oportunidade de participar de técnicas de laboratório, conhecer vitrarias, conhecer equipamentos, coisas que elas não têm na rede pública, elas muitas vezes não têm esse laboratório para elas fazerem práticas. Dessa forma, elas podem fazer essas práticas e elas podem também, aí, para o futuro delas, pensarem também em entrar numa faculdade, fazerem esse projeto aí para o futuro. Bom, na minha vida, assim, eu aprendi muita coisa durante um curso, então, está me dando muito conhecimento e eu estou conseguindo realizar minhas atividades extracurriculares e também em cursos que eu faço muito melhor, porque eu estou tendo um conhecimento aqui extra. Então, está me ajudando muito na minha vida e na minha vida profissional e na minha vida educacional também. Eu pretendo fazer uma apresentação para eles, mostrando toda a minha trajetória aqui no curso, mostrando fotos, os experimentos que fizemos aqui, como a gente realiza, como elas podem se inscrever e como que esse curso pode fazer com que elas, até ajudem elas a escolherem a vida profissional futuramente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus